Como pensas que deve evolucionar a educação para os meninos mais pequenos? Felizmente, enfim, há muito tempo, mas felizmente nas últimas décadas tem havido uma mudança de perspectiva, considerando que não apenas é exigente educar crianças pequenas ou é fundamental nestas idades, porque é nas primeiras idades que muito do que é o processo de desenvolvimento das crianças ocorre, não é? Mas é curioso que há pouco utilizei muito os termos criança e jovem e usei menos o termo aluno, porque o termo aluno homogeniza, uniformiza e não vê a identidade. Enquanto, quando falo em crianças e jovens, eu estou a ver cada criança e cada jovem com identidade, com nome. E é necessário que haja uma mudança de representações dos professores, de modo a considerarem que o aluno é apenas um papel. A criança e o jovem são muito mais que alunos, não é? E é nesse sentido que eu há pouco dizia que a mudança de representações sobre as crianças e os jovens é fundamental, de modo a valorizar as suas experiências na escola e fora da escola, não é? Há aprendizagens muito importantes, que as crianças por vezes nem sequer têm consciência que são aprendizagens e elas são, e são do ponto de vista individual para cada criança, mas também do ponto de vista da relação entre pares e das relações intergeracionais e intercultureis, que são fonte de aprendizagens que muitas vezes não são valorizadas, porque não são consideradas conteúdos académicos, não é? E então, creio que uma criança de qualquer idade, desde o bebê até a criança, ao adolescente, ao jovem, em todas as idades, as crianças, enquanto não houver o reconhecimento e a convicção de que são atores sociais, sujeitos de direitos, competentes e com voz, não apenas no espaço privado, doméstico, mas também no espaço público, e ter voz significa não ser apenas consultadas, mas serem ouvidas nos processos de tomada de decisão, enquanto não tivermos essa percepção, continuamos a achar que as crianças são apenas depósitos de conteúdos, que estão na posse do professor e que não estão, em todo o lado, disponíveis para que as crianças e os jovens aprendam, não é? E é curioso que eu tenho acompanhado um projeto que a Andréia está a desenvolver com bebês, onde temos aprendido muito sobre o que ainda não faz parte das representações dos adultos, professores, professores, pais e os cidadãos em geral, e os médios, etc., de que os bebês ainda não são, não é? Portanto, essa representação existe em relação às crianças também, de que ainda não são, estão a preparar-se para ser, não é? São, não são consideradas cidadãs, as crianças, no fundo, portanto, a ideia é de que existe uma educação para a cidadania, no sentido de que estão a ser preparadas para ser cidadãos, quando elas são cidadãs no presente e não apenas no futuro. E isto já está a ganhar alguma dimensão, mas em relação aos bebês ainda não, porque em relação aos bebês persiste a ideia de que temos que esperar que eles cresçam e falem para serem atores sociais e sujeitos de direitos. O que nós temos vindo a perceber neste projeto é de que não é a fala no sentido verbal, mas as diferentes linguagens dos bebês, os seus gestos, os seus movimentos, que mostram que eles também são competentes e é possível fazer um trabalho educativo com os bebês e não apenas limitar o trabalho dos profissionais e das instituições ao cuidado, à guarda dos bebês e ao cuidado. É necessário que haja intencionalidade educativa junto dos bebês.